Já me disseram que pareço turista japonês. Não pelo olho puxado, mas porque adoro uma máquina fotográfica. Tiro foto de tudo. Olha só a minha rua. Esse aí é o teto do meu quarto. Estava fazendo uma experiência. A minha prima Thalita, a moto do meu primo, o meu cachorro. Fala aí, louco! Esta foto é da festa junina do ano passado. Eu enviei esta foto para o Zé, que enviou para a Júlia, que passou para o Pedro, que pôs no Orkut para todo mundo ver. E pensar que minha mãe tinha que comprar um filme, colocar na câmera, tirar um número limitado de fotos. Só para mais tarde descobrir que a foto estava escura, que a fulana saiu com o olho vermelho. E mais grave ainda, que a noiva ficou sem cabeça. Depois que inventaram esta coisa de máquina digital, tirar a foto virou uma coisa super simples. Se não ficar boa, eu faço outra. Depois eu posso aumentar, diminuir, passar para preto e branco. Mas afinal, qual a diferença desta foto para aquela da minha mãe? E o que é uma foto digital? Esta foto foi feita em uma câmera digital. Esta em uma câmera analógica. Os dois tipos de câmera possuem uma série de lentes que focalizam a luz para reproduzir a imagem de uma cena. A principal diferença é a forma como elas registram a luz. A câmera analógica captura a luz em uma película formada por minúsculos cristais de prata que reagem às diferentes intensidades da luz. As câmeras digitais não usam filmes nem têm cristais de prata. Elas funcionam à base de sensores como este. A luz sensibiliza o sensor, que converte cada ponto destes na única informação que o computador consegue entender. Os bits. A capacidade de registrar e armazenar tudo em sequências de zeros e uns é uma das principais diferenciações da tecnologia digital. Muito diferente do formato analógico, no qual as próprias ondas físicas são enviadas pelo ar ou copiadas para uma mídia, como um disco vinil ou uma fita cassete. Analógico vem de análogo. É a representação de alguma coisa, continuamente, através de algum meio. Fazer a analogia é copiar, imitar. Tentar reproduzir algo da maneira mais fiel ao original. Pensando bem, isso é bem mais antigo do que parece. Os homens ainda viviam em cavernas quando descobriram que era possível criar e guardar as reproduções do mundo que os cercava. Eles usavam as pedras para reproduzir imagens dos animais e da vida daquela época. Era tudo meio tosco. Mas a gente poderia dizer que os homens da caverna estavam fazendo uma espécie de processo analógico. Eles copiavam os contornos dos animais e formavam imagens em duas dimensões. Ainda hoje, eles são os únicos registros da vida daquela época. Com o passar do tempo, o homem começou a usar outras formas para captar e registrar a realidade. Ou melhor, sua versão da realidade. A invenção da fotografia representou uma revolução e tanto. Pela primeira vez, o homem conseguiu reproduzir uma imagem exatamente como ela era. O primeiro dispositivo de captura de luz a partir de sensores surgiu em 1975. Naquela época, ninguém podia imaginar que a fotografia digital ia virar febre mundial. Assim como este quadro é feito de pequenos pontos de tinta, o corpo humano é feito de células, e esta casa é feita de tijolos, toda fotografia digital é feita de pixels. Cada quadrinho deste é um pixel. Pixel é a abreviação de Picture Element. Em português, algo como elemento da imagem. O pixel é o menor elemento da imagem digital. Eu ampliei a foto na tela. Dei um zoom, sabe? E olha o que aconteceu. Tá vendo esses quadradinhos? São os tão falados pixels. Como será que o computador consegue representar todas essas cores e tons diferentes sem usar uma gota de tinta sequer? O computador não trabalha com tinta, nem com telas. Ele só entende códigos matemáticos. E assim como ele usa esses códigos para representar textos, planilhas e sons, o computador também usa códigos para representar intensidades diferentes de cores. Cada pixel, em geral, carrega três números. Um para representar o vermelho, R. Outro para representar o verde, G. E outro para representar o azul, B. Este é um padrão conhecido como RGB, as iniciais das três cores em inglês. Red, Green e Blue. Quer dizer que o pixel tem apenas três cores? Será que o mundo digital é todo vermelho, verde e azul? Não. O mundo digital não é apenas vermelho, verde e azul. Este pixel, por exemplo, é amarelo. Amarelo é a cor dos pintinhos, do sinal de atenção e das bolinhas do biquíni da Ana Maria. No caso deste pixel, o tom de amarelo é o resultado da mistura de três números. O primeiro número indica a intensidade de vermelho no pixel. O segundo número indica a intensidade de verde deste pixel. E o terceiro número indica a intensidade do azul neste pixel. A cor deste pixel, portanto, é uma combinação destas três intensidades, que juntas formam este tom de amarelo. Não podemos nos esquecer que o computador não usa o número 2, nem o 5. O computador só trabalha com dois algarismos, o 0 e o 1. Com oito bits, é possível criar 256 combinações. Para exibir esta imagem na tela, a memória do computador tem que ler e interpretar os três bytes de cada pixel. O computador lê cada sequência de zeros e uns. Encontra o número equivalente. Faz os cálculos. Até chegar ao resultado final. É difícil acreditar que todo computador é pura matemática. Isso significa que a careta do Carlos não corre o mesmo risco da noiva sem cabeça. Afinal, as imagens digitais nunca perdem a cor, já que os bytes nunca mudam. As imagens digitais costumam ocupar muito espaço na memória do computador. Claro que tudo depende do tamanho de cada imagem. O tamanho de uma foto digital depende da quantidade de pixels que ela tem. A quantidade total de pixels de uma fotografia equivale ao número de pixels na horizontal multiplicado pelo número de pixels na vertical. Esta foto tem 1.500 pixels em cada linha vertical e 2.000 pixels em cada linha horizontal. Isso dá um total de 3 milhões de pixels, ou 3 megapixels. Como cada pixel desta imagem tem 3 bytes, um para cada cor, isso significa que ela tem 9 milhões de bytes. Para abrir esta imagem, o computador vai precisar ler e interpretar todos eles, byte por byte, pixel por pixel. Uma imagem de 3 megapixels é considerada um arquivo grande. Um arquivo grande ocupa muito espaço no disco rígido do computador. Um computador pode ter problemas para encontrar o que procura quando o disco rígido está lotado de bytes. Tudo depende da capacidade do disco rígido, o HD. Não sei se você já ouviu falar em compressão. Esse processo serve, entre outras coisas, para diminuir o tamanho dos arquivos. Essa foto aí, por exemplo, ela tinha 3 megapixels. Depois que eu fiz essa compressão, ela passou a ter 1 megapixel. Como o tamanho das fotografias depende da quantidade de bytes que ela tem, uma forma de diminuir seu tamanho é reduzir a quantidade de bytes. Existem formas diferentes de fazer isso. São os métodos de compressão. Esta imagem, por exemplo, ela está em preto e branco. Tudo o que o computador precisa é associar um bit a cada cor. O branco é representado pelo número 1 e o preto pelo 0. O computador guarda esta imagem em sequências de 0 e 1. Para exibir novamente a imagem, ele tem que converter o código em cor novamente. Isso pode levar muito tempo. Alguns programas de compressão criam códigos para facilitar esse trabalho. Ao invés de guardar pixel por pixel, ele guarda sequências. 40, 91, 20. Acho que entendi. Minhas fotos não passam de códigos matemáticos. Mas será que a mesma coisa acontece com o som? O som nada mais é do que o resultado da vibração do ar. No formato analógico, o som é registrado e transmitido exatamente da forma original. Ou seja, em forma de uma onda contínua. Uma pessoa fala em um microfone. Alô? Alô? Teste? Passa pelo microfone em forma de onda. A fita cassete grava o som em forma de onda. A onda pode então ser lida, ampliada e enviada a um alto-falante para reproduzir o som. No formato analógico, o som é registrado e usado em sua forma original, em ondas. O sistema digital não consegue registrar ondas. Por isso, ele faz uma amostragem. Escolhe alguns pontos da onda. Atribui números a cada um desses pontos. E reconstrói algo que lembra uma onda, mas que de perto parece mais uma escada. Quanto mais pontos a curva tiver, mais parecido com o som original. O sistema digital mudou radicalmente a forma de lidar com a informação. Nunca na história da humanidade foi tão fácil produzir, enviar, guardar e acessar informações. Eu, um simples mortal, posso gravar uma composição própria no meu computador. E ainda posso enviar para o celular do Pedro, publicar na internet, passar para o aparelho MP3, copiar para um CD e distribuir para todo mundo. Tudo isso graças à matemática. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto